Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Roberto, bem-vindo ao canal Roberto Matos Nesse canal a gente trata de diversos assuntos, mas nós estamos fazendo uma série financeira de finanças Então aqui embaixo, antes que eu esqueça, vai estar uma lista de todos os vídeos que a gente já fez sobre finanças É interessante, se você gostar do vídeo, também dá uma clicada lá e clicar nos links diretos e você já vai para o vídeo Nós estamos fazendo uma série e falando sobre técnicas, práticas para economizar dinheiro no nosso dia a dia No vídeo passado eu falei sobre aquisição de carro, custo, porque a gente não leva muito em consideração que existe um custo de depreciação E se a gente financia também tem o custo dos juros Então uma maneira de, se você quer comprar um carro, precisa comprar um carro, é tentar comprar ele à vista Para poder pagar menos custos de juros São custos que a gente não percebe, são custos que eu chamo de custos de ladrão Custos de ladrão, que fogem, roubam todo o dinheiro Mas hoje nós vamos falar sobre carro também, mas vamos falar sobre consumo de combustível Antes, se você gostar do vídeo, dê o seu like Se você não é inscrito, se inscreva, por favor Comente o que você achou do vídeo E se você achar que é interessante, compartilhe com os seus amigos Normalmente eu trago números, dados, informações, matemáticas Mas esse vídeo vai ser um vídeo mais, vamos dizer assim, instrutivo Ou seja, de direcionamento Gente, se você quer economizar dinheiro Use o seu carro o mínimo possível Por quê? Quanto mais você usar o seu carro Mais combustível você vai gastar Nós estamos hoje no dia 21 de abril de 2021 Eu abasteci meu carro semana passada Paguei R$ 6,10 na gasolina Ah, você vai dizer, mas eu tenho gás Se você tem gás Vai pagar um pouco menos De qualquer forma Quanto mais você rodar, mais você vai gastar E, como eu disse, esse é um custo ladrão Você não percebe Você bota, sei lá, gasolina De gasolina, de gás, de álcool Tanto faz, R$ 50 Aí daqui a mais 3, 4 dias Bota mais R$ 50 Passa outros mais 3, 4 dias Bota mais R$ 50 Quando tu vê, no final do mês Tu gastou aí R$ 300, R$ 400, R$ 500 De combustível Eu não sou contra você Você que trabalha com o carro Você que precisa do carro Você rodar Não é isso que eu estou falando O que eu estou falando É gastar dinheiro Ir para lá, ir para cá Sem um planejamento Planeja as suas Saídas Você vai gastar menos combustível Quanto isso vai te economizar? Não sei Depende de você Depende exclusivamente de você Mas Lembre Que como nós falamos Como economizar energia elétrica É controle Como economizar em pequenos gastos Também é controle Como economizar no supermercado Também é controle Tudo É um certo nível de controle Os nossos vídeos Ensinam Que Se você seguir A lista aqui embaixo As dicas Você pode economizar Entre R$ 350 Até os R$ 600 Com o consumo de combustível Você pode até fazer uma economia De R$ 100 a mais Ou seja R$ 400 R$ 500 R$ 600 R$ 700 R$ 1.000 Eu não sei Vai depender dos seus níveis de gasto E quanto você está disposto A guardar Esse vídeo É um vídeo orientativo Não tem muito O que falar Porque Consumo de carro É um Consumo de combustível É uma coisa muito pessoal Mas Eu queria te Alertar Se possível Encha o tanque Do seu carro E controle Eu fazia muito isso Fazia não Eu ainda faço isso Mas Fazia muito mais Quando eu precisava Usar o carro Toda hora Eu Na hora de abastecer Tinha um caderninho Eu anotava quilômetros A data E quantos litros eu botei E quanto eu gastei Se eu botei gás Se eu botei Gasolina Quantos litros eu gastei Chegava no final do mês Eu fechava aquilo tudo Via Quantos quilômetros Eu Andei E quanto eu gastei Tirava uma média E fazia aí Uma Uma Previsão de gastar Sei lá Mas Menos de 5% Na época Eu gastei Gastei mil reais De combustível Disse não Tá muito caro Eu vou baixar um pouco E fui baixando Baixando Sempre botando uma meta menor E fui fazendo tudo Que eu tinha que fazer E cheguei a economizar Quase 400 reais De combustível Então gente A minha dica é Economize Economize bastante O que você puder Sem perder A sua qualidade de vida Fique atento Aos gastos Formiga Aos gastos ladrões Porque eles realmente Sem você perceber Te levam O teu dinheiro Você chega No final do mês E diz assim Puxa O que eu fiz Com o meu salário Vê aqui os vídeos Tem aqui as planilhas De como você organizar Uma planilha mensal De custos Como você acompanhar Tem as dicas Eu aconselho Que você Veja os outros vídeos E comente aqui Se você Está interessado Em outras informações Se você concorda Discorda Se você gostou Do vídeo Dê o seu like Se não é inscrito Se inscreva Por favor Ajuda bastante O canal E Se achou interessante Compartilhe Com outras pessoas Muito obrigado Por a tua atenção Nós estamos terminando O vídeo E por hoje É só Tchau